Música Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e Tiago Maciel, tudo bem Tiago? É nóis, beleza Rod? A gente vai falar, vai dar uns toques aí pra quem quer começar um canal no YouTube, beleza? Bora! Tiagão, te chamei aqui porque você é guitarrista, você tem uma banda, qual é o nome da sua banda? É o Chemical, Chemical Trash aí nas redes sociais, Trash Metal Boa! E principalmente eu te chamei porque você tem um canal no YouTube que você já desenvolve há algum tempo Sim E é um canal muito bem feito, você posta vídeo regularmente Eu já encontrei vídeos que me ajudaram até pra... Eu até te falei de colocar corda no violão de nylon, eu tava meio perdido isso daí Eu entrei, você me deu uma força Sim E quando que você começou mais ou menos aí o canal? Ó, eu tenho assim, a conta no YouTube é uma coisa, né? Eu já tenho, sei lá, cinco anos, mas eu comecei pra valer mesmo de um ano e meio, dois anos pra cá Certo Então, no começo eu postava um monte de coisa, eu postava as coisas que eu tocava e deixava lá Coisas de outros guitarristas, eu ficava flodando o negócio lá E depois de um tempo eu comecei a excluir as coisas, deixei só conteúdo meu E aí eu tive uma produtora de vídeo também, aí eu usei muito Você pode perceber lá se você olhar assim a lógica dos vídeos, tem imagem diferente, som, filtros diferentes Que eu usei também como laboratório E aí, depois de um tempo eu comecei a falar, não, vou começar a fazer regularmente Tocar todo dia e gravar as coisas e postar semanalmente E agora você, desculpa interromper, mas você resolveu seguir no canal do YouTube Vídeos que tem a ver com aulas e instruções de guitarra, né? Isso, é, no começo eu postava tudo que era relacionado à música Então tinha um solinho, eu colocava lá, aí um clipe de banda minha, antiga, eu colocava lá e tal Depois eu comecei a direcionar e falar vlog, aí depois dicas e tal E depois eu comecei a filtrar mais e hoje eu tô mais, que é o canal voltado pra violão e guitarra Então tem aula de violão, curso de violão e coisas de guitarra também Então tá mais focado nesse segmento agora Isso te ajudou, assim, realmente serviu pra dar um up na divulgação das aulas? Mais gente começou a te procurar depois que você fez os vídeos, como é que foi? Sim, com certeza Pra aula de Skype ou aula presencial, como é que foi? É, tem aula presencial lá no Skype, aula particular, os alunos começaram aí muito em casa, né? E no caso assim, eu comecei a filmar por causa dos próprios alunos Então antes mesmo de ter essa coisa de vídeo, os alunos falavam Ah, grava aí uma fita, alguma coisa pra eu... Na época do cassete ainda, né? Sim Aquela coisa que todo mundo não sabe mais o que é Mas então Então na época do cassete eu já filmava os exercícios Tocava um negocinho ali, tocava rápido e devagar Dá uma fita pro aluno levar pra casa pra estudar Quando entrou essa coisa de vídeo, as primeiras câmeras Aí celulares, o pessoal Eu posso te filmar tocando e tal Então eu mesmo comecei e eu falei Ah, eu vou fazer o seguinte Eu vou eu mesmo já fazer os exercícios Todo o material e deixo ali As dicas e tudo pros alunos Então quem já tiver dificuldade, entra lá e já assiste Ah, legal Os próprios alunos presenciais, né? Então começou assim também Mas é legal então que depois que você começou a definir esse lance de um assunto principal pro canal É que ele começou a ter mais força, né? Mais pessoas, mais inscritos e mais pessoas comentando e participando mais, né? É, foram duas coisas que no começo assim me deixaram também, me disciplinaram pra fazer A primeira que eu entrei pra uma network E aí a network exigia uma série de padrões pra gente postar Não interessava naquele momento assim a quantidade de inscritos, né? Mas você tinha que ter uma regularidade, tinha que ter uma qualidade deles O que é isso, network? A network é um... No caso, uma empresa que toma conta do seu canal, né? Ela te organiza no seu canal Ela te dá cursos Ela ajuda na questão de dinheiro De você ganhar, monetizar os seus vídeos no YouTube Controla o seu conteúdo Então se, por exemplo Eu já tive um problema de um cara que queria me patrocinar Que ele já pegou uns vídeos meus e colocou no canal dele Sim Mas ele não me patrocinou nada e aí eu tive que... E não gerou tráfego pro seu canal, né? Então aí eu tive que acionar a network A network foi lá e fez com que o cara excluísse os vídeos, né? Que ele repou os meus vídeos na internet e colocou no canal que não tinha nada a ver E eram meus vídeos, era conteúdo meu Mas você participa desse network aí, né? Então, ainda eu tinha na Nacional, que era para a Maker Aí eu saí e agora eu tô só com a Maker dos Estados Unidos Por enquanto tá... Eu não tô também ficando milionário nem nada com isso, né? Meu foco é outro também, não é ganhar dinheiro, não é ser youtuber Assim, aqueles caras famosos na internet Então, por enquanto, eu fico com a Maker, que é uma network americana E mais o YouTube, então eu tô levando lá Tá pingando meus dolarzinhos um pouquinho, um pouquinho, mas vai Mas aí o cara, ele quer montar um canal Ele é guitarrista Ele quer mostrar o trabalho dele Ou ele quer divulgar aulas Ou ele quer mostrar as composições dele O que você indica aí de... Pra onde que o cara começa? Ele tem que comprar uma câmera? Tem que comprar um computador melhor? Algum equipamento? O que você indica? É, hoje... Quando a gente começou Até a época de fazer clipe com banda O equipamento era outro Então, assim... Hoje o celular já tá bem acessível Então dá pra fazer isso E plugin, editor de áudio, vídeo Então você tem que priorizar muito a sua qualidade de vídeo e de áudio De áudio, principalmente, se você é um canal de guitarra, por exemplo De violão, de bateria Você tem que ter um áudio de excelência, né? Ter uma criatividade Ter séries no seu canal Assim, ter frequência Então... Criatividade pra desenvolver novos assuntos E também em desenvolver novas coisas sobre as antigas Porque a gente tocando guitarra e falando sobre aula de violão E falando sobre a primeira aula de guitarra e de violão Isso tem em todos os lugares Seu canal tem, o meu tem O legal é que você tem uma abordagem Eu tenho outra Um outro músico tem outra Do mesmo assunto, né? Então, é a sua abordagem É o seu jeito de fazer De ver a música E conseguir passar isso pra diante Então isso é... Buscar um estilo, né? É, então... Exatamente Isso que é legal Você ter o seu jeito de falar O seu jeito de tocar De ensinar Mesmo sendo um assunto que já é batido Que já é um assunto que muita gente já conheça Então isso é interessante É... E a qualidade de áudio e vídeo A frequência também dos vídeos, né? Semanalmente, se é quinzenalmente Você pode deixar da maneira que você quer Então pro cara começar De repente ele pega um celular mais legal E sinca com as coisas que ele gravar no computador Exatamente O áudio E de repente Ele sinca o áudio do computador Com o do vídeo Mais pra frente ele vai melhorando Ele pega um microfone, talvez Exatamente Eu tenho... Esse lance de edição de áudio e vídeo Você vai fazer Praticamente você vai fazer tudo sozinho Aqui, por exemplo No estúdio você ainda tem um Dois amigos ainda Que te auxiliam No meu caso é tudo sozinho Então eu tive que aprender a editar Tive que aprender a gravar Tive que aprender a mixar Tive que fazer tudo Então se você pega a trajetória do meu canal No começo é horrível E no final já vai melhorando Qualidade de áudio Vai melhorando Qualidade de câmera Então Você vai Vai testando Vai aperfeiçoando Então não tenha vergonha de testar também Não tenha vergonha de De Experimentar Experimentar De arriscar E também não tenha vergonha de retirar o vídeo Já removi vários vídeos do meu canal Que eu postei Depois de um tempo eu fui ver que Não era bom Não tava legal O conteúdo não tava bacana Eu removi Você falou sobre irregularidade O que você acha? Não é a mesma coisa se eu posto um vídeo aqui Depois de uns meses eu posto outro Não é a mesma coisa se eu postar toda semana? Qual que é a diferença? O que vai me beneficiar? O mínimo você tem que postar uma vez por semana Mas por quê? Pra gerar mais público? Pra gerar mais comentários? E pra você manter uma grade Porque se você não mantiver uma grade Assim Algumas coisas fixas Você não Vai ter audiência Você tem um público muito aleatório também Então você vai ter um público Você tem que fazer como se fosse um seriado Uma novela Então a segunda-feira eu faço vídeo de dicas Terça-feira eu faço vídeo de aula Quarta-feira eu faço vídeo tocando Quinta-feira eu faço vídeo Chamando algum convidado E por aí vai Pra mim, por exemplo Como eu tenho muito trabalho E muita aula, muita coisa Então eu tento manter a regularidade De um vídeo ou dois por semana Sim Então pra mim eu consigo ainda fazer isso Então já dá legal Tem gente que consegue fazer mais vídeos por semana Né? E não ficar também sempre só bitolado Por exemplo, no YouTube Que a gente tem Facebook Instagram também Que vira bastante coisa Então é vídeo curto É um minuto você tocando Tem que colocar também Você já percebeu pessoas que te viram no Instagram E depois te acompanhando no YouTube Sim, e ao contrário também Então o cara sempre acompanha no YouTube Aí abriu o Instagram 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 Abriu o Instagram Foi pro Instagram Depois viu no Instagram Foi pro Facebook Do Facebook Foi pro... Então Twitter Vai tudo Tem que ter tudo organizado Essas coisas Responder o público Ouvir o que o pessoal te fala Sugestões As críticas Sugestões Então o cara fala Meu, você deveria Um tempo atrás Eu consegui uma parceria Fora da Network Eu consegui uma parceria Com a Dia Music Store Que é a loja que me patrocina Já há muitos anos E eles resolveram me patrocinar O canal também Então Eu vou lá na loja A gente faz review de equipamentos Faz vídeos Sobre Violão Instrumentos Tocando Demonstrando E às vezes o cara fala Pô, microfone, violão Que fica o som melhor A gente vai lá Microfone, violão Pô, faz o vídeo da guitarra tal Que muita gente quer saber A gente vai lá E procura fazer o vídeo da guitarra Muita gente Que eu abri uma série Esse ano no canal Que é o FAQ Então é pergunta Resposta Dúvidas e tal Então Pessoal Você conhece a guitarra tal É boa, não é? Aí eu vou na loja Vou falar com os meus amigos Pega o instrumento Dê uma tocada lá Dê uma testada Converso com o pessoal E depois eu vou fazer o vídeo Pra responder A dúvida do cara A interação é importante Responder a galera Você tem que ouvir O que o pessoal O seu público fala Você não tem que fazer Tudo que eles pedem É lógico Mas você precisa ouvir Porque às vezes A gente que tá de fora Ver coisas que Que você envolvido lá Às vezes não enxerga Então uma pessoa fala Faz assim Faz assado Coloca Toca com outro instrumento Coloca o desenho Da escalinha Que você tá tocando ali junto Então essas coisas Também a gente Presta atenção E ajuda bastante E só pra encerrar aí Como é que você lida aí Com os haters Os caras que só criticam Mas não é nada construtivo Você ignora Você bloqueia Você responde O que você faz? Geralmente eu respondo Zoando também Ou agora Eu tô fazendo bastante print Eu vou começar a soltar Vídeos de burrices Alheias Burrices musicais Caras que falam besteiras Então a gente vai começar Também a dar um expose Nos caras Eu vi cara lá Que foi falando No meu canal Que era formado em tal lugar Que inclusive eu estudei E aí eu fui lá pesquisar O cara nunca passou lá perto Então tem uns caras assim Eu me formei no conservatório tal Tipo o cara criticando Mas você foi lá Buscar o material do cara E o cara era uma negação É, o cara falou Que era formado no conservatório X Eu não vou falar Porque os caras me patrocina Beleza Vai estar lá no meu currículo E aí o cara Eu me formei lá E com fulano de tal E fiz o curso de tal E nunca ouvi falar disso Não sei o que Aí eu fui lá e falei Meu, mas eu conheço lá Estudei lá há anos Frequento Conheço gente que trabalha lá E nunca te viram lá E aí? Boa ideia, né? Boa ideia Tipo essa manga Aí os caras somem Então eu zoa Mas é No geral O cara que xinga É a minoria Não é a maioria Você tem que Você tem que ignorar E tem uma Uma galera Que você percebe Que não tem muito conhecimento Ah, legal O cara fala assim Pô, você falou O vídeo sobre tríades Mas você também Deveria falar Sobre quadríades Ah, sim Aí você tipo Nem responde As vezes é piada É, o cara tá zoando Então você também Não pode esquentar a cabeça Se você É muito assim A dica aí Pra quem Vai se expor E E se você Não consegue Aceitar críticas Se você Fica remoendo Aquilo que te xinga Alguma coisa Você Não vai pra frente Não vai pra frente E E o canal No Youtube Também Instagram Youtube Dailymotion Facebook É tudo Tudo esse link aí De Marcial Music Valeu, mano É isso aí Toda segunda e toda quinta Tem vídeo novo Não deixe de se inscrever Até a próxima Obrigado Até a próxima